Você não me tirou do Egito pra morrer De fome nada me faltará Nem no caminho e nem no destino Você não me tirou do Egito pra morrer De fome nada me faltará Nem no caminho e nem no destino Eu sei que Tu cuidas de mim Eu sei que Tu cuidas de mim Tu cuidarás de cada detalhe daqui pra frente Eu sei Você não me tirou do Egito pra morrer De fome De fome nada me faltará Nem no caminho e nem no destino Você não me tirou do Egito pra morrer Pra morrer de fome De fome nada me faltará Nem no caminho e nem no destino Se você acredita, declara Eu sei que Tu cuidas de mim 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 Então declara agora É que o Senhor está aqui pra cá Talvez uma enfermidade Talvez situações de dores Emocionais, psicológicas Depressão, tristeza Angústia 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 Ansiedade Câncer Doenças degenerativas Ele está vivo Ele está em nós E nós estamos declarando por fé Eu sei que Tu cuidas de mim Então declara agora É que os Seus braços na presença Dele Ele está em você Ele cuida de você Declara isso por fé nessa hora Ele está cuidando da sua família Da decisão que você tomou aqui nessa noite Pela partida da palavra Ele está cuidando da sua vocação Do nosso sacerdócio Do diaconato Dos meus irmãos que estão aqui Do ministério de cada filho De cada filha que serve Ele cuida Ele cuida de cada detalhe Do seu filho Da sua filha Daquilo que mais te atormenta Ele cuida da canção nova Da nossa comunidade Da nossa vocação Ah, eu sei que Tu cuidas de mim Eu sei que Tu cuidas de mim, Senhor Que Tu cuidas dessa igreja aqui reunida Que Tu cuidas da igreja católica Cuidas do Papa Francisco Dos nossos bispos Dos sacerdotes Eu sei que Tu cuidas da vida religiosa Das novas comunidades Eu sei que Tu cuidas de cada família De cada jovem De cada criança Nós declaramos nessa noite de ressurreição Eu sei que Tu cuidas de mim Canta, canta pra ele Canta Eu sei que Tu cuidas de mim, Jesus Eu sei que Tu cuidas de mim Nessa ação de graças, eu sei Você é no hospital, você é no hospital, canta Você que está numa situação, pensando em tirar a sua vida O Senhor está cuidando de você e tirando essa marra Você que trazia uma sentença de morte sobre a sua vida Jesus está dizendo, eu cuido Você mulher que queria engravidar, o Senhor está te abençoando nessa noite Ele está cuidando, ele está cuidando Você que estava vivendo uma injustiça, uma acusação grave O Senhor está dizendo que ele cuida Ele cuida, ele cuida Coloca a força na sua voz, canta cheio de fé Eu sei que tu cuidais de mim Eu sei que tu cuidais de mim Eu sei que tu cuidais de mim Ele cuida, ele cuida Eu sei que tu cuidais de mim